Música Mano, o que você pensa quando você vê a palavra pandemia? Bom, você já deve estar se perguntando. Isso é o coronavírus, certo? Mas eu preciso que você saiba que não é só isso. Pandemia envolve várias outras coisas. Tem aquele modo de se prevenir de lavar as mãos com água e sabão ou com álcool e gel que muito de vocês já sabem. Mas saibam também que é preciso ficar em casa, pois como diariamente vocês veem pessoas morrendo ou até mesmo sofrendo por não ter obedecido essa regra, então para a segurança de todos eu deixo esta palavra. Fique em casa. Música Música